30 mil metros quadrados. A turma 1º M está ajudando na instalação do sistema de irrigação por gotejamento. Uma observação que a nossa turma queria fazer é o entulho no campão. Marcelo tem dente, Marcelo tem dente, não tem cana. Qual o objetivo do projeto mágico para a escola? O objetivo do projeto mágico para a escola é o seguinte. Estamos fazendo o trabalho de educação ambiental. E com a educação ambiental nós estamos topando, aqui no momento, recuperar a área degradada de 30 mil metros quadrados, que é essa que está sendo filmada. E com plantio de árvores nativas e exóticos, em torno de 280 foram plantadas. E dentre elas, 17% não vingaram. Então, temos atualmente em torno de 240 árvores nativas e exóticas. E qual a sua relação do projeto? Olha, não atualmente, eu sou da área de física. Então, a relação do projeto é total. Você sempre tem algum sistema tecnológico para ser aplicado no projeto. Por exemplo, atualmente nós estamos aplicando o sistema de irrigação e botejamento. Ele se compõe de ramais, principal, secundário e terciário, que totaliza mais ou menos 2 quilômetros de comprimento, e para irrigar essas árvores que foram plantadas em 2002. Que benefícios que o projeto pode fazer em toda a escola de escola? Bom, na verdade, a intenção nossa é mostrar que é possível uma comunidade escolar preservar a sua área verde. É possível você ter um projeto solidário, onde você tem a comunidade trabalhando de interesse comum. e, na verdade, cuidar do seu patrimônio. Agora nós iremos mostrar o sistema de gotejamento. Pode cortar. Esse é o sistema de gotejamento. A gente vai conversar aqui com o professor João Couto. Qual o objetivo do projeto para a escola, professor? Para a escola? O projeto visa a revitalização do espaço para a escola, para que ele possa melhor ser aproveitado nas aulas de campo. E tanto a região da escola, como o entorno da escola, que a gente pretende agora, a partir da arborização do campão, tentar chegar com as árvores até a nascente do parque, Asaçu, e depois daqui até o lago para tentar estabelecer um corredor ecológico, porque macaco não voa. Então nós temos que pensar na circulação desses animais que utilizam as árvores como meio de transporte. Qual a sua relação com o projeto? A relação com o projeto é participar da coordenação, da interatividade com os alunos, aumentar essa interdisciplinaridade e tentar demonstrar para outros professores, outras escolas, que é viável nós trabalharmos com a revitalização do espaço escolar com o objetivo de atividade transdisciplinar. Que benefício o projeto traz futuramente? Bom, nós vamos ter uma área bem valorizada, aqui nós temos uma cutieira, então nós estamos recuperando algumas árvores do cerrado, que sabemos que na época da construção de Brasília muita área de cerrado foi degradada, embora a Brasília seja uma vitrine botânica, mesmo assim a gente pretende ter um espaço agradável onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente mora, e essa é a campanha principalmente da independência, com biodigestores, com hortas comunitárias, com viveiro de plantas nativas do cerrado, nós conseguimos uma certa independência que vai ter uma repercussão muito grande na saúde, na educação, na nossa própria relação uns com os outros. Então essa é a finalidade de nós revitalizarmos o espaço onde a gente trabalha, onde a gente vive, tornando-o mais agradável, e não tem nada melhor do que um campão desse aqui para ficar agradável, do que ter árvores, frutíferas ali do lado, pau-brasil, mamão, ali nós temos o pau-brasil, a pitanga, aqui a braúna, pimenta de macaco, então são várias espécies que estão por aí, o juazeiro, o sertão, o pinheiro brasileiro, são muitas espécies que nós estamos tentando implantar aqui, retornar a esses três hectares de terra do campão aqui da escola, que há 40 anos ficou inerte praticamente só com algumas briófitas na região mais alagável durante a época da chuva. E qual a sua opinião sobre aquele entulho naquele cantar, a nossa torre observou, e o que você acha que a posição da direção da escola? O entulho é lixo, é tudo aquilo jogado em local inadequado, não existe nada que nasça lixo, que seja lixo por natureza. Então, lixo é apenas uma inadequabilidade de utilização de espaço. Então, se você coloca uma coisa num lugar errado, aquilo ali fica entulhando, vira um entulho, vira um lixo. Então, nós podemos utilizar aquelas madeiras, aqueles galhos, para cercar, para delimitar os espaços das várias hortas que nós vamos fazer em volta dessas árvores já irrigadas, com botejamento. Então, isso aí vai desaparecer já já. Em uma aula, a gente acaba com isso tudo aí. Põe em volta. O que é plástico? Vira plástico. O que é vidro? Vira vidro. O que é lata? Metal. Vira metal. E o que é papel, vira alimento para a planta. O que é orgânico, vira alimento para a planta. E o que é papel, vira alimento para a planta. Aqui foi o primeiro M, escavou, enterrou uma mangueira aqui para o sistema de agonjetamento das plantas, das árvores no futuro. Tá bom. Como é que você é esse papai? Não, rapaz. Você é uma longa história. Acabou. Acabou? 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 Fala mais alto, Cizê. É o prazer, é a descoberta de um mundo mais prazeroso. É a descoberta do corpo e é a descoberta do... do prazer. Prazer é prazer. Aos 11 anos a pessoa já é considerada uma pré-adolescente e aos 13 já é considerada uma adolescente. Os pelos começam a nascer e a menstruação desce, é tudo isso e mais amoroso. Os seios começam a crescer e as pessoas já começam a sentir prazer, já começam a ter curiosidade sobre o sexo. Se eu não vai pra frente, vai sair o fio. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Então é um meio saudável de se conhecer, de conhecer o seu corpo e tal. E dessa maneira você descobre que não é só com outra pessoa que você descobre o prazer. E há vários mitos que vocês não podem acreditar, vocês não podem acreditar nesses mitos. Como criar espinhos, não criar espinhos, não dar calo na mão, não dar pelos.